Deixa eu te passar a visão. Na Escola de Quebrada, nós temos que aprender desde cedo que a batida é nós quem faz. Pra gente roubar a cena de fato, existem regras que precisam ser seguidas. Primeiro mandamento da Escola de Quebrada. Ou você faz a piada, ou você é a piada. Se liga, rapa. Olha como tá geral nos correm pra se destacar. As mandragas. Uns 10 cais de seguidor por dia só nessa. E os boleiros? Não é que tão como? Pronto pra parar o baile no próximo campeonato? Não, mano. Se não esquece de destacar de fato, a gente tem que aprender com os mais rica. Olha lá. Os mil graus. Eu tô querendo distância desses nós. E você quer o quê? Ficar parecido com o Gerardo Quebrado? Segundo mandamento da Escola de Quebrada. Nunca. Jamais. E, em hipótese alguma, pise num tênis novo de um mil graus. Nossa. Eu não sei se isso. Você pisou em pé de vagabundo, Jão. Você tá nessa ideia crocante agora, entendeu, meus truta? Esse não é o nerdão do Free Fire? Não, não. Eu sou outro nerd. Esse aí é o... Pouca! Você vai pras ideias. Vem! Terceiro mandamento da Escola de Quebrada. Maluco que paga de desentendido. Dando ideia em mina dos outros, o salve é certo. Talarico morre cedo, tá bom? Pena que não foi como eu tinha imaginado. Você tá pagando de talarico, seu Jão. Eu tenho uma ótima ideia pra melhorar a nota dos alunos, diretora. Um grêmio estudantil. Da hora. Tô legal mesmo, hein? Eu tô falando sério, Luan. Isso aqui é importante. Mano, a minha vida também. Não sei se você lembra, mas eu tô quase indo pra vala. Seus amigos não me parecem muito cativados pelo teu discurso, não, viu? Que mané, grêmio, o quê? Aqui tem um bando de louco. Jone pareciado. Trip sound do boicinho.